75% achando que sim, 25% achando que não. Antes de ter, você precisa ser. Ser planejado, ser confiante, ser determinado, ser vopa. Há 57 anos o consórcio de quem realiza. Bom, gente, a Justiça autorizou a venda de 90% da SAF do Paranaclube para a Carpa Family Office. A proposta da empresa para o Tricolor gira em torno de 430 milhões de reais nos próximos 10 anos. A juíza também autorizou a incorporação de outro clube, projeto que surgiu para que o Paraná retorne à elite do Campeonato Paranaense e também à Série D do Campeonato Brasileiro. Além disso, a juíza também autorizou o leilão da sede da Kennedy e pediu para que o Paranaclube informe mais detalhes dessa proposta da SAF num prazo de 10 dias. E quem tem mais detalhes dessa história da SAF Tricolor é o grande Linhares Júnior. Pois é, Tietê, a gente está desde ontem atrás das informações. Os investidores da SAF do Paranaclube serão liderados pelo Celso Colombo. Ele é dono do grupo Carpa Family Office e é fundador também da indústria alimentícia Piraque. Ele é o investidor líder e os próprios clientes da plataforma dele poderão investir na SAF do Paranaclube. Além dele, outros paranistas como o Carlos Werner, o Alfonso Voit, o Renato Trombini e vários outros foram contatados, bem como a família do Ratinho, do apresentador Carlos Massa, que a gente já falou aqui há muito tempo atrás, né? Que o Ratinho estava com um grupo negociando e entabulando também a compra da SAF do Paranaclube. Os organizadores da SAF são pessoas de larga experiência no futebol e também no mercado financeiro. O Marcelo Campos Pinto, que é um ex-executivo da Rede Globo, sócio da empresa Sports View, empresa de marketing esportivo, e ele e o seu sócio, o Fernando Ferreira, estão organizando a montagem da SAF. Ele, inclusive, o Marcelo Campos Pinto, foi quem fez a apresentação do projeto da SAF para os conselheiros do Paraná, no dia em que a SAF foi aprovada pelo conselho deliberativo da equipe do Paranaclube. Então, ele está encabeçando justamente pela experiência que ele tem no mercado, né? Como gerente de marketing da Rede Globo por vários anos. É um cara que tem muitos contatos, ele, inclusive, já trabalhou dentro da CBF, na organização da estruturação de transmissão de televisão, direitos e tal, que é uma área que ele também conhece muito. E pode ser um elo muito importante aí, exatamente nesse trânsito, né? Com as entidades esportivas, nessa pretensão do Paraná de encurtar o caminho e retornar à elite do futebol paranaense e brasileiro. Um dos alvos da SAF do Paraná é o Cianorte, do empresário Lucas Franzato. A gente também trouxe isso ontem, né? Em primeira mão, numa apuração que fizemos também, junto, inclusive, com o Rogério Scarioni. O Lucas Franzato, que é o dono do Cianorte. O Cianorte tem o calendário do Paranaense, da Copa do Brasil e da Série D, que é justamente o que o Paraná está buscando. E ele pode ser também um investidor da SAF. Aí haveria a incorporação do Cianorte, né? Para que o Paraná, com o CNPJ do Cianorte, né? A SAF, na verdade, vai nascer um clube novo, né? O Paraná vai deixar de existir. Vai existir o Paraná Clube SAF, que vai ser o projeto, né? E aí o CNPJ do Cianorte é que vai ser o CNPJ dessa nova empresa e vai ter os direitos às competições que o Cianorte está classificado para disputar. Essa é a operação que pode trazer o Paraná já na vaga do Cianorte, no Campeonato Paranaense, na Série D e também na Copa do Brasil neste ano. As dívidas do Paraná Clube serão garantidas pelo patrimônio do próprio Paraná, incluindo a sede da Avenida Kennedy e o estádio Ayrton Coelho Queiroz, lá na Vila Olímpica do Boqueirão, que seriam vendidos para quitar as dívidas de cerca de 120 milhões que o Paraná tem. São 60 milhões e pouco ali de dívidas trabalhistas, né? E questões com fornecedores. E a outra metade é questão tributária fiscal que o Paraná tem em dívidas. Então, os detalhes todos serão apresentados em breve, assim que os investidores estiverem com tudo aprovado pela justiça no projeto de recuperação judicial do Paraná, que já foi autorizado pela justiça, né? A juíza já homologou aí a recuperação judicial do Paraná Clube. Agora vão ser feitos ajustes legais para que o Paraná possa, então, criar a sua SAF, vender a sua SAF para este grupo, que é liderado pelo Celso Colombo, o dono das indústrias alimentícias Piraquei, também do grupo Carpa Family Office. E envolvendo aí outros executivos, outras empresas, outros investidores. O projeto, como a TT destacou no início, é de um investimento de 430 milhões de reais em 10 anos, o que dá 43 milhões em média por ano. Há um projeto de investimento na reformulação do estádio do Urival Brito, na remodelação, na adequação para os padrões modernos do futebol, e também um bom investimento de cerca de 60, 70 milhões deste valor nas categorias de base do Paraná Clube. Outra informação que eu tenho é o seguinte, o ninho da gralha, lá o centro de treinamento do Paraná, lá em quatro barras, já está todo arrumado, preparado, reformulado, gramado, refeitório, tudo pronto para receber a equipe de futebol desse novo projeto para a pré-temporada. Então, o Paraná vai trabalhar agora, a SAF vai trabalhar para tentar viabilizar a participação do Paraná Clube já no Campeonato Paranaense de 2024. Como essa operação vai ser feita é um mistério, como isso vai ser viabilizado também é um mistério, porque aí vai envolver os interesses do Cianorte, do Paraná, que vão se unir aí numa incorporação, e também a questão da federação, já houve o arbitral do campeonato, são questões que têm que ser colocadas à mesa para discussão, porque já houve um arbitral, o Cianorte faz parte do campeonato nesse arbitral, está com o seu nome na tabela do campeonato, então a federação vai ter que avaliar o caso, a justiça vai ter que avaliar o caso também, a justiça esportiva para ver se é legal a entrada do Paraná direto na competição, ocupando uma vaga que é do Cianorte, porque o Paraná Clube, que vai deixar de existir por conta dessa criação da SAF, está inscrito lá na série B do Campeonato Paranaense. E aí o grande ponto, a grande pergunta é, caso não dê certo no Paranaense, o que acontece? Disputa só a Copa do Brasil, só a Série D? Incorpora depois. A questão colocada até na fonte que eu conversei, que me deu as explicações e todas essas informações, é o prazo. O prazo é muito curto, porque o campeonato Paranaense começa daqui a um mês. Dia 17, um mês e quatro dias. Tempo hábil para se realizar toda essa transformação existe? É difícil saber, porque até a justiça vai entrar em recesso daqui a uma semana. Até citei aqui fora do ar, que a gente estava conversando, por exemplo, o Paraná vai jogar na Vila Capanema. Dando certo isso, vai jogar na Vila Capanema. Nesse momento, o estádio do Cianorte, indicado para a Federação Paranaense, e é uma coisa que não se muda assim tão fácil, já tivemos vários problemas com isso. É o Albino Turbay. Mas eu acho assim... Mas tem tempo, né, Dal? Que mais de um mês ainda dá tempo. Mas eu acho o seguinte, se esse for o único empecilho, se for o único empecilho, acho que o Paraná pode até jogar lá em Cianorte, né? Porque se for o impedimento for ao campeonato Paranaense, não pode ser disputado na Vila, porque está indicado o estádio de Cianorte. Isso acho que é o menor dos problemas para se resolver. A SAF monta o time e joga lá em Cianorte. O importante é que está desvendado o mistério, é o Cianorte o time parceiro. E o projeto, na verdade, é entrar na Série D para tentar subir para a Série C e para a Série B e voltar ao cenário nacional. E daí tem que aplaudir, tá? Quem fez aquela nota do Cianorte. E aí o Zé Curitiba... Negando e falando que não, que não ia acontecer e não sei o quê. Gente, se tem alguma coisa, não fala nada. Sim. O Zé Curitiba pergunta aqui, Linhares, quem deixa de existir, o Paraná Clube ou o Cianorte? O Paraná Clube, o CNPJ do Paraná, que existe hoje, esse vai deixar de existir. Na verdade, ele vai continuar existindo por conta das dívidas, né? O patrimônio vai continuar em nome do Paraná Clube, o estádio da Vila Olímpica, a sede da Avenida Kennedy, né? O Durival Brito é um embrólio aí com a Justiça Federal, porque ele pertence à União, está num comodato de 25 anos, também é outra coisa que vai ser tratada aí nesse projeto, né? Mas tudo isso está sendo avaliado, estudado pelos integrantes aí desse novo grupo, né? Tem um departamento jurídico por trás para avaliar todas essas questões e o patrimônio do Paraná vai seguir com o Paraná, porque vão ser 90% do Paraná que serão negociados nessa SAF, vai ser criado um novo clube com o CNPJ do Cianorte, porque é o CNPJ que é o que aconteceu, por exemplo, lá atrás com a fusão lá, com a compra do Bragantino pelo grupo da Red Bull, né? O Red Bull tinha um time lá em Campinas, o Bragantino tinha um time em Bragança Paulista. O grupo Red Bull foi lá e comprou o Bragantino, que estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Bragantino disputou o Campeonato Paulista como o Bragantino e, uma semana depois, ele estreou no Campeonato Brasileiro como o Red Bull Bragantino, né? Foi uma transformação. Então, foi o mesmo direito que foi adquirido pelo Red Bull na compra dos ativos lá do Bragantino de disputar a competição onde estava inscrito o Bragantino com o seu CNPJ, que é mais ou menos o que vai acontecer se houver a incorporação do Cianorte pela SAF do Paraná Clube, né? Então, aí a SAF teria os direitos que pertencem ao Cianorte de participar das competições. O nome do clube e tal vai ser definido como Paraná Clube porque é o nome que encabeça, né? A venda da SAF é do Paraná Clube. Então, vai haver esse enredo todo, né? Para ser montado. Há vários aspectos legais que devem ser equacionados para que o projeto seja viável e tudo isso já está sendo trabalhado e cada passo foi dado com muita segurança, né? A informação que eu tenho é essa para que não houvesse nenhum tipo de problema na frente. Então, está tudo sendo muito bem calculado. Não é nada de aventura no escuro, né? Então, todas as partes que estão se unindo nesse processo estão todas muito cientes daquilo que tem que ser feito para que o projeto da SAF do Paraná seja viável. E uma coisa importante nessa questão da SAF é assim. A SAF vai ser criada sem dívidas, né? Por exemplo, a SAF do Curitiba foi criada com a SAF assumindo uma dívida de 250 milhões de reais aproximadamente que existia do Curitiba. A SAF do Cruzeiro também a mesma coisa. Do Vasco, né? Do Botafogo. As dívidas foram incorporadas pela SAF. Nesse caso, o patrimônio do Paraná é que vai pagar as dívidas do clube e a SAF vai entrar nesse processo sem nenhuma dívida. Será basicamente futebol, né? O Paraná é um clube social, tem piscina e tal, né? Isso tudo não interessa para a SAF. Então, por isso, o patrimônio foi nessa negociação incluído exatamente na questão da dívida que vai ser a garantia das dívidas que vai ser apresentado para a Justiça. E todas as atualizações sobre a SAF?